Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu troco pra vocês No vídeo pra nós falarmos mais algumas novidades Que chegaram junto à DLC 4.0 Do PS 2020 Sim, pessoal, eu pude colher mais algumas informações Que eu não trouxe no último vídeo No vídeo de ontem, no caso, não sei Se vai sair sexta ou sábado O vídeo que vocês estão vendo, né, pessoal? Mas já estou gravando ali na sexta, sim E eu trago pra vocês mais algumas novidades Que vieram junto à DLC 4.0 Algumas novidades que talvez vocês não tenham visto Então fica até o final do vídeo Que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba Lembrando que eu vi o suporte de vocês Quanto ao áudio, ficou horrível, né, cara? Só que eu decidi manter daquela forma Porque eu já tinha feito o vídeo E eu estava sem tempo de gravá-lo novamente E eu pude fazer alguns aperfeiçoamentos, né, pessoal? Lembrando que eu vou comprar mais outros acessórios Para melhorar ainda mais a qualidade do áudio pra vocês Mas se você viu o vídeo passado e está vendo esse Manda aqui nos comentários Se você acha que melhorou Se você acha que está a mesma merda Deixa aqui, mano, que eu vou sempre estar lendo O suporte de vocês, tranquilo? Então vamos lá, vamos sem perder tempo Falar a novidade do vídeo de hoje E as novidades no caso, né, pessoal? Mas lembrando Já deixa o like, se inscreve no canal Caso vocês sejam novo Porque eu irei começar a cobrir vocês De tudo que for saindo em relação A DLC 5.0, 6.0 E também o PES 2021 Então se você não quer perder nada Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho também, beleza? Então vamos lá, pessoal Lembrando que eu não irei falar apenas Da DLC 4.0 Mas algumas informações Que eu também pude ter acesso Em relação às próximas DLCs Que eu vou deixar para o final do vídeo, beleza? Bom, primeiramente, pessoal Vamos falar sobre as chuteiras Que eu mostrei pra vocês Que teve novas chuteiras Porém eu não tive acesso até então Às imagens dessas novas chuteiras Que foram liberadas Que foram inseridas novas, né, pessoal? E vocês já estão aí na tela Com as novas chuteiras Que são belíssimas, né, pessoal? Tivemos chuteiras Tanto da Adidas Da Umbro Da Nike E também da Puma Primeiramente, vocês estão vendo As chuteiras da Umbro, né, pessoal? Duas chuteiras pretas Eu gosto de mostrar essas chuteiras Mais para as pessoas Que gostam De jogar o Rumo a Estrelato De personalizar os seus jogadores, né, pessoal? Porque é sempre legal Ver o cartel de novas chuteiras Que nós recebemos E essas novas chuteiras A Velocita E também a Mad Jag Se eu não me engano, né, pessoal? São as novas incrementações da Umbro Também tivemos essas chuteiras da Puma Duas chuteiras amarelas Uma amarela por completo Outra preta e meio amarela Que são belas chuteiras Belíssimas As chuteiras muito bonitas da Puma Também tivemos Quatro novas chuteiras da Adidas Quatro chuteiras sensacionais, né, pessoal? Muito bonitas mesmo Eu dou um destaque para as duas De botinhas Que na minha opinião Mano, foram as que eu mais gostei, né, pessoal? Quatro chuteiras belíssimas Que foram incluídas Com o Datapack 4.0 E para encerrar Vamos ver as cinco chuteiras da Nike Que foram inseridas Essa chuteira Meio camuflada Que também é bem legal Branca Com os detalhes verde E que é uma chuteira um pouco diferente E as outras chuteiras rosas Mas também Bem bacanas, né, pessoal? Curtir todas Curtir todas as chuteiras Que foram incluídas Todas muito belíssimas E agora, pessoal Quero mostrar para vocês Algo que eu não mostrei, né? Que eu devia ter mostrado Que eu não Eu deixei passar batido, né? Que eu lembrando Que eu Antes de ter feito aquele vídeo Eu não tinha jogada da DLC Então eu pude colher O maior número possível De atualizações De informações na internet Então eu não vi na prática Porém, pessoal Eles incluíram Mano Mano Um dos destaques dessa DLC Sem dúvida É o grande número de lendas Que foram adicionadas Ao PES 2020 São quase 30 novas lendas, pessoal As quais vocês podem ver Na imagem Que estão passando na tela Lembrando que todas elas Foram incluídas Com novas faces Então Todas elas tiveram Uma atenção maior São lendas que nós já vimos Anteriormente no PES Outras lendas São novas, né, pessoal? Que já são muito legais Lembrando que elas serão Disponibilizadas aos poucos Com os empresários Semanais Do MyClub Vimos Puyol Guardiola Van Basten Xavi Esses são alguns dos destaques Outros que não estão Na imagem, pessoal São Pírolo, Ronaldinho Gaúcho Da época do Milan, né, pessoal? Que vocês estão vendo Uma imagem à parte Sobre eles Assim que eu tiver acesso A lista fechada, pessoal Eu confirmo para vocês Todos eles Bom, eu acho, pessoal Que o conceito De jogadores lendários É muito legal Mas, é claro Que a Konami Poderia valorizar De uma maneira Um pouco melhor, né, pessoal? Torná-los um pouco mais ralos Um pouco melhores, né, pessoal? Em relação aos jogadores Que são Normais, né, pessoal? Porque tem jogadores Que vocês utilizam Como cartinhas especiais Que são bem melhores Do que essas lendas Então isso deve Ser dado um pouco De atenção maior, né, pessoal? E bom Por pular em lendas, pessoal Já estamos falando de lendas Vamos Seguir o barco Vamos Seguir no mesmo ritmo, né, pessoal? Porque com a DLC 4.0 Foram inseridos Alguns uniformes clássicos, né, pessoal? E não é através de Option File, não É o uniforme do próprio game Tivemos o uniforme do Barcelona Da Internacional de Milão Da Juventus Também do Milan, né, pessoal? Do Manchester United Do Bayern de Munique E, se eu não me engano, ali Mano, eu não sei identificar Qual é aquele time Mas vai estar aí na tela Qual é o time vermelho, velho? Que eu não sei se é o Arsenal Eu acho que é o Arsenal, né, cara? Eu acho que é o Arsenal Se eu estiver errado Vai estar aí na tela, né, pessoal? Mas tivemos Esses sete novos uniformes Lendários, né, pessoal? O do Inter de Milão Se eu não me engano É o de 2010, né, cara? Um pouco mais atual Mas, pelo que parece É o mais atual Entre esses, né, pessoal? Que são, sim, os uniformes lendários Das equipes que foram inseridos Em seus respectivos times Né, pessoal? Então, são belos uniformes Para vocês estarem jogando Com essas equipes Eu acho que pode, sim, ser utilizado Tanto no MyClub, é claro Para vocês jogarem Com esses uniformes lendários E sobre o Brasileirão, pessoal Informação rápida Vamos dar uma pincelada Já falei no vídeo de ontem, né, pessoal? O que aconteceu? Simplesmente não tivemos faces novas Para o Brasileirão Eu dei as duas informações Que não tivemos faces novas Não tivemos atualizações nos elencos Mas também tivemos A promoção de rebaixamento E desceram, né? As equipes que desceram As equipes que subiram Foram inseridas Para ficar correspondendo Com o Brasileirão 2020, né, pessoal? Beleza? Bom, uma das nossas expectativas Ao DLC 4.0 Era o conteúdo relacionado Ao Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Que chegaria com ela Bem, mais as informações passadas Antes do lançamento Antes da DLC, né, pessoal? Se confirmaram E tivemos, é claro A atualização dos uniformes De 20 clubes Da Série A e Série B Times promovidos Para a Série A e Série B Também os que foram rebaixados Da Série B Foram incluídos Nos outros América Latina E os que foram promovidos Foram inseridos, né, pessoal? E os times rebaixados Da Série B Foram movidos Para os outros América Como já havíamos dito, né, pessoal? Não chegou nenhuma face Do Brasileirão Que é realmente inexplicável Isso porque Mano, há bons anos Sempre toda a DLC Continha pelo menos Uma face do Brasileirão Mas essa Não veio com nenhuma Aliás, né, pessoal? De todas as ligas Da América do Sul Apenas a face do Andrada Que é o goleiro do Boca Juniors Foi incluída nessa DLC Em relação aos elencos, né, pessoal? À primeira vista Não se detectar alterações Em relação Como estava antes Da atualização Entretanto Vamos coletar mais informações Para trazê-lo Em vídeos futuros, né, pessoal? Então fica de olho Aqui no canal Bom, pessoal Sobre DLC 4.0 Se bastou a isso Não tivemos mais nada Fora o que eu falei Para vocês agora Mas agora eu trago Para vocês, pessoal Uma informação Que eu achei bem legal Bem interessante Que é em relação Às próximas DLCs Sim, pessoal O que aconteceu? Simplesmente Confiança Oficial Que é a equipe Que subiu para a segunda divisão E foi incrementada no jogo Ela deu a resposta Para um fã Que perguntou Que se chama Arroba Flavinho Melo Zero Eles disseram o seguinte, né, pessoal? Terá uma atualização E teremos um novo uniforme E um novo elenco no jogo, né, pessoal? Então isso não deixa Nada mais claro De que teremos Uma nova atualização Que vai atualizar Alguns elencos brasileiros E também alguns novos uniformes Isso é confirmado Que talvez aconteça Na DLC 5.0 Que seria a próxima Que sairá por volta de março Ou abril Entre essas datas Devem sair a próxima DLC do game Então podemos ter Esse conteúdo Já na próxima Ou quem sabe Se eles optarem por Na próxima Manter exclusivamente Conteúdos em relação À Eurocopa Isso talvez aconteça Só lá Na 6.0 Ok, pessoal? Então vamos aguardar Para ver Quando é que nós receberemos Um conteúdo um pouco mais vasto Em relação ao nosso campeonato Tanto a Série A Quanto a Série B Devem receber Alguns incrementos Bem bacanas Nos próximos meses E outra informação Que eu trago para vocês Pessoal Partiu do Renan Galvani Ponte vai estar aqui Na descrição Como de costume, né, pessoal? Que ele diz o seguinte Que o novo escudo Do Bragantino Jogadores licenciados Das equipes da Série B Do Brasileirão Vão chegar Na já confirmada DLC 6.0 Né, pessoal? Bom, isso leva a crer E tal Que a DLC 5.0 Da Euro Pode chegar no final de março Beleza Como vocês podem ver Eu trouxe para vocês agora A informação de que teríamos Um novo conteúdo Nas próximas DLCs E ele diz aí Que fora isso Fora as atualizações Do Brasileirão Dos elencos E também de alguns uniformes Teremos o novo escudo Do Bragantino Que já consta Na imagem de divulgação Que eles liberaram, né, pessoal? Que vocês estão vendo aí na tela Já consta o novo escudo Do Bragantino Que não foi incrementado Na DLC 4.0 E também Os jogadores licenciados De algumas equipes Da Série B Que estão genéricos Ou que não estão nem Constando no game, né, pessoal? Vão chegar Na DLC 6.0 Que já é confirmada Já de fato Nós sabemos que teremos A 6.0 Que eu acho que será A última do game Que deve sair Lá pra junho Ou julho, né, pessoal? Que deve sair Essa DLC Então podemos esperar Esses conteúdos E isso me faz levar A crer Que a 5.0 Será exclusivamente Para os conteúdos Da Eurocopa Então talvez Nas 5.0 Não tenhamos Nenhum conteúdo Relacionado Ao Campeonato Brasileiro Ou algumas outras ligas Que não sejam Em relação à Eurocopa Talvez receberemos Algumas faces De alguns jogadores Que disputarão o torneio, né, pessoal? Que isso é o que de fato Deve acontecer Mas eu, mano Eu vou ser bem otimista E eu vou sim Crer que nós teremos Algum conteúdo Para o Brasileirão Pelo menos Alguma nova face Coisa que não teve Na 4.0 Se isso acontecer Irá, mano Irá me animar Bem mais Em relação Às atualizações futuras É claro que nós receberemos Novos estádios Na 5.0 Isso nós já sabemos Sabemos que o Wembley Chegará Mas talvez Chega algum outro Então não sabemos Quais serão os outros Estádios que chegarão, né, pessoal? Mas o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Aqui abaixo Com mais algumas informações Muito interessantes Sobre a DLC 4.0 E até a 5.0 E até a 6.0 De bônus Aqui pra vocês, pessoal Então já deixa o seu like Se você também é novo Se inscreve aqui no canal Me siga lá no meu Instagram Porque eu irei começar A utilizar bastante Pra interagir com vocês Quando chegar É um número bem bacana De seguidores Então vai lá E me segue Eu quero que vocês deixem A opinião de vocês Nos comentários Se o microfone melhorou Eu vou sim fazer Mais alguns aperfeiçoamentos Pra já nos próximos vídeos Eu ter um resultado Um pouco melhor Em relação ao conteúdo De falar aqui com vocês Eu tô ficando por aqui, pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E... Falou! E...